Música Pode vir Julinho, pode chegar aqui ó Muito obrigado, viu Julinho, toca aí A gente tá desse jeitinho de chapéu, de bolinho pra você Porque o Tarouba Esporte completa hoje Dois anos de existência E o parabéns é pra você, telespectador Sem sua audiência e seu carinho não seria possível fazer este programa E é com muito orgulho que chegamos a essa marca Pode parecer pouco, mas em dois anos mostramos muitos esportistas E modalidades do Brasil, do mundo e principalmente aqui da nossa região de Londrina Pra você que acompanha nosso trabalho Preparamos uma reportagem que é na verdade uma viagem no tempo Você vai conferir o que rolou neste segundo ano de Tarouba Esporte Desde 1º de julho de 2014 até ontem O segundo ano de Tarouba Esporte começou com um churrasco indigesto O londrinense Fernandinho foi convocado para disputar a Copa do Mundo De Londrina, a família dele viu a maior derrota da história da nossa seleção Alemanha 7 a 1 na semifinal da Copa Música Na mesma época, o Londrina recebeu dos jogadores do Grêmio As faixas pelo título paranaense de 2014 Música Festa também para o técnico Cláudio Tencate Que completou 100 jogos à frente do Londrina No jogo em que o Tubarão venceu o Todo-Poderoso Santos por 2 a 1 na Copa do Brasil Música Os meses passaram e o Tarouba Esporte mostrou o porquê rima com sorte No fim da temporada 2014, o Lec voltou a ter o direito de disputar a Série C do Brasileiro No automobilismo, o piloto londrinense Leandro Totti conquistou o título da categoria Era final de 2014 Ídolos do passado arriscaram bater aquela bolinha no famoso encontro de fim de ano dos ídolos Alves Celestes Música Teve pelada de fim de ano também para dois ídolos londrinenses O time do Jadson contra o time do Rafinha No aniversário de 80 anos do município de Londrina Mostramos as modalidades e os esportistas que fizeram história por aqui Música Veio 2015 Mostramos quem fez bonito fora dos gramados Mostramos também quem brilhou em vida, mas foi morar com o papai do céu 2015 O ano marcou o início das transmissões ao vivo do Campeonato Paranaense pela TV Tarobá O Tubarão caiu na semifinal, mas foi o campeão do interior Na principal decisão, o título estadual ficou novamente longe da capital O primeiro da história do operário de Ponta Grossa Sai Paranaense, entra a Série C do Brasileiro O leque voltou a disputar a competição depois de 10 anos Mas o Tarobá Esporte foi muito além do futebol Neste segundo ano, fomos do sumô com representante no campeonato mundial Do taekwondo com técnico nosso na seleção brasileira Do kart Do automobilismo Do rugby Que mais uma vez está entre os quatro melhores do estado Do futsal Do futsal Que teve atividades retomadas no masculino No feminino, o projeto teve que dar um tempo Também fomos da canoagem Do karatê, com representante da região brilhando pelo planeta Fomos do atletismo, que pela situação financeira reduziu a equipe Mostramos também os jovens talentos do tênis Uma nova equipe de futebol americano aqui na região O Norte Paraná escolheu Cambé como sede Mais uma vez, o ciclismo agitou nossas estradas e ruas A molecada do basquete ficou de roupa nova E as manobras foram bem radicais Ao longo de dois anos, mostramos 40 modalidades de Londrina e região Nosso terceiro ano começa agora Que venham muitos outros esportistas E esse terceiro ano está começando com algumas novidades No Tarobá Esporte Nós reativamos alguns quadros, criamos outros E claro, as novidades você confere ainda ao longo desta semana Aqui no Tarobá Esporte Mas o programa não poderia começar de vez este terceiro ano Sem deixar o nosso agradecimento a todos os funcionários De todos os setores da TV Tarobá Que sempre nos dão suporte para a realização deste projeto Outro agradecimento é direcionado aos patrocinadores Que acreditaram e continuam acreditando no projeto esportivo da TV Tarobá Bolinho é para todos vocês